Salve galeninha, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje a gente vai estar aqui continuando aí com mais uma parte aí do Assassin's Creed, acho que é a parte 4 aí da série, né? Então agora a nossa missão aqui é recapturar a Maria Turp, né? E trazer ele pro Alexander, depois a gente vai ir num navio pirata pra pegar um manuscrito, né? Porque é onde a gente vai estar indo, mas depois o Alexander vai explicar, então a gente vai pegar ali e tal, essas são as missões aqui dessa parte, né? Então é isso aí galera, então a gente vai estar voltando aí, né? Depois de uns tempinhos tentando fazer conteúdo seguidamente, né? É o que o nosso canal faz geralmente, né? Então é isso aí galerinha, então eu agradeço e espero que tenham gostado das partes até aqui, agradeço quem acompanhou aí a live, né? Também do Killzone aí de PSP. Então é isso aí, agradeço pelo apoio sempre aos membros do canal e também se cair de paraquedas ou YouTube, recomendar acompanhe conteúdos que gostarem, e também se inscreva e ative o sininho de notificação, só fazer uma coisinha aqui rápida, porque eu uso o ODS, agora sim, então é isso aí, então é isso aí galerinha, vamos continuar, eu tenho que subir ali, mas tem um carinha, eu acho, eu não sei cara, porque, por que motivo, o, é, deixa eu baixar aqui, o, o, o Altair aqui, eu não sei o que que é, tá? É, eu não sei por qual motivo, deixa eu ver se ele sobe, olha só, carai, E aí, não sobe até ali, mas ele consegue subir aqui, vocês conseguem entender? Aí, eu não sei por qual motivo, É, é, ele não consegue soltar aqui, tá? E aqui a câmera é foda. É, eu não sei o que que é. Tá, então a gente tem que ir aqui, que tem que fazer a Eagle Vision, pra gente ter aquela visão do mapa. Então a gente sincroniza. Eu não sei, não tá conseguindo soltar, cara, eu não sei ficar soltando, eu não sei porquê. Então, essa aí, a gente solta. Bem legal isso, sempre foi da, do coisa, né? Então, vamos aqui na C-X, que tem ali, a missão secundária. Tá. Tem um cara ali. Putz, você vai dizer que ele vai ficar ali. Eu tenho que falar quando o cara não tá ali. Tem alguém estranho, né? Tô de bola. Então, aqui é pra silenciar os Templários, né? Então, a gente vai eliminar ali, a parte deles. Então, tem, só que tem que entrar rezando ali, né? Tô de bola, vamos ver aqui. E uma parte que eu uso o analógio, meu analógio também não tá muito das boas. É aquele cara ali que a gente tem que pegar. Mas só dá pra ir rezando, tá? Aí, ele não nos pega aqui. Ah, para, cara. Eu vou matar igual. Falhou nada. Pô de bola. Tá. Agora eu vou ter que... Merda! O interessante é que... Caralho, mate esse cara, meu! Não, César, você tá bugado isso aqui, cara. Tá, vai, pô. Não é pra puta que te pare. Ah, isso aqui é chato, cara. Tá lá que inferno, né? Que a gente encheu o saco. É... O que acontece, eles me viram ali, coisa ridícula. Viram nada, mentira. Tem uma moeda ali atrás, mas eu não... tudo não acerto antes. Toma. Já acerta pro outro. É que, às vezes, quando tem muito, é ruim. Toma. Eu vou pra puta que te pariu. Então, a gente recuperou. É, eles me viram. Ah, se tu vai rezando, tu pega, mas dá pra matar o cara, igual. Só que é esse que vem, né? Mas matei, né? Não sei por que aqueles coisas eu fui rezando, mas acontece, né? E o que poderia ter mais favor com os Templários agora, minha cabeça, ou aquele artefato? Eu pensei assim. Então, eu não vou... Tem como legendar, tá, galera? E... Não dá... Então, eles estão dizendo que eles estão indo pra Kyrenia, né? Então, pra gente ir só de navio, navio pirata. Então, ele tem... Os piratas devem a favor a ele. Então, a gente vai lá falar com... Com o cara que se chama Pasha, ou... Pirata, né? Então, isso aí. Acho que é por aqui. Ainda é a Sherp Kyrenia. Então, a gente vai por aqui. Beleza. Isso aí, entra numa coisa. Por aqui embaixo. Já no mesmo lugar, dá pra entrar só que... A gente pode cair na água e morrer, tá? Deixa eu deixar isso aqui. Então, ele vai contar que o... Tem nesse navio, né? Então, ele diz que talvez tenha uma ali, ó. Uma carga preciosa, né? E que, supostamente, pode ser a... Se não me engano, a arca, né? Sagrada, a arca da aliança, que é um... Lembra que os templários pegavam as relíquias sagradas, né? Santo Grau, essas coisas... Dizem que foi por eles, mas... Ninguém que sabe onde está, né? Pra quem acredita na Bíblia, tem que acreditar que esses artefatos existiram, né? Então, isso aí. Então, dá pra entrar por aqui, só que tem que cuidar que a gente pode cair na água, tá? Esse jogo é bem ruim de girar a câmera, ele é muito interessante, é bem legal. Mas é aquilo também, pra girar a câmera... Esse é o problema do PSP, a limitação. E como ele era um portável, ele não tinha dois analógicos. Eu não sei se o Switch deve ter, né? Então, isso aí. Acho que tem uma moeda de ouro ali. Beleza, viu? Ele não salta ali, ó. Por que, cara? Viu? Por que ele saltou de novo, cara? Não dá pra entender, né, galera? Por que o cara saltou de novo é que eu não consegui entender. Eu queria saber o porquê. Eu quero pegar a moeda. Sai da minha frente, cara. Caralho. Vamos ver como é que eu vou ali. Não dá pra ele ir, não. Não é aqui. Tá. O Templar já me viu. Como é que eu vou ali agora? Tá, é por aqui. Ele não consegue saltar, entendeu? E é meio bugado mesmo. E tal. Daqui não dá. Às vezes ele dá dois saltos. Não dá pra entender isso. Ó, viu? É muito estranho, cara. Sinceramente é muito estranho. E é porque isso aí acontece do analógico. Deixa eu ver aqui, né? E ele não consegue. Cadê o coisa que eu posso subir? É por aqui. Exatamente. Ele sempre cai, então, se alarme, porque é bugado mesmo. Então, a gente cai aqui. Então, é isso aí. Só não correr. Não sei por que. Eu acho que os caras não desconfiam mais. Coisa estranha. Vamos pegar aqui. Interessante, a gente tá pegando o troço. Entra aqui e ninguém dá a boca. Então, é isso aí que a gente veio pegar aqui. O cara não dá uma bola. Tô mexendo no navio pirata, hein? Esse pirata, cara. Aqui vai ter uma conversa com o dono aí, o catão do navio pirata. Então, a gente vai sair daqui duas horas. Os templários, mais ou menos, vocês não estão nos pagando pra não sei o que. Então, é isso aí. Então, a gente vai voltar lá no nosso querido amigo. Pois, lá onde tá ali. Cuidado pra não cair. Eu encontrei um navio indo para Rhaenyra. Nós vamos sair agora. Se você me espera de me comportar enquanto você me levou em um barco de piratas, você está errada. Se os piratas encontram você, eles vão te enviar para os templários por uma recompensa. De volta em mãos de Bouchard. Eu desejo você sorte, Altair. Karenya é um lugar difícil hoje em dia. Mas nós temos muitos amigos na Citi Watch. Veja um cara chamado Barnabas no Distrito Comunista. Eu vou estar fazendo upgrade em off porque, pra não ficar ali, é meio coisa, tá? Então, achar um novo safe house, uma nova segurança, um lugar como a gente tinha, já que os caras queimaram. Então, aqui o senso na... ele sempre faz essa coisa aí, hein? Então... Então... Então é isso aí, eu vou dar aqui depois um save state, eu vou sair daqui. Depois, tá? Eu vou fazer o upgrade em off, mas não sei. Deixa eu ver aqui o que que podia. Tem um automatic block, que é bom, 50. Critical hits também. Tem bastante coisa, eu acho que a gente só tem 62 ali. No entanto, a gente pega a moeda, mas só tem 62, né? Mais ou menos, eu não... Aqui, eu acho que eu já enchi toda, ou dá mais. Mais aqui é 125, né? High speed. Knife maximum. Automatic block. É... Essa aqui, isso aqui é o que... Sincronização rate. Eu vou... Eu acho que eu vou... Eu vou ver aqui em off e depois eu faço, galera. É... Eu vou pensar em qual que eu... Que eu acho interessante. Isso aqui é bom. Principalmente pro final. Que... No final é bem complicado, né? Essa parte aqui, então depois eu... Eu vejo, né? Então é isso aí, galera. Só fazer isso aí, aquilo lá é normal, cara. Se tu cair, vai voltar. O bom que dá aquele save, né? Save point. Senão tu voltaria tudo. Então é assim mesmo. Ele vai e vai pra outro. Às vezes dá dois saltos. É a limitação um pouco. E é bugadinho, né? O jogo, né? Um pouco. Ele é bom, mas ele é bugado, né? Infelizmente, né? Então... Então é isso aí, galera. Então eu agradeço imensamente. Espero que tenham gostado das partes até aqui. Espero que gostem dessa parte, né? Então agradeço a quem acompanharam. Se quiserem deixar o... Quiserem deixar o joinha aí. Se gostaram do vídeo, deixa aí pra ajudar na divulgação, né? E se quiserem compartilhar também, eu agradeço. Então é isso aí. Agradeço a quem acompanhou o vídeo. E até a próxima.